Música 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 Cozin gê cara sem bo mida mú? Música 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 Não, não é bem. Eu vou contar com a minha vida. Eu vou falar com o velho de Deus. Eu vou pensar em baixo. Eu não vejo a minha vida. Eu vou falar com a minha vida. Eu sou um novo. Eu sou um novo novo. Eu não sei se, mas não sei. Eu não sei se. Eu não sei se, mas... Eu não sei se, mas... Me parece. Eu não sei se, mas... Eu também vou falar sobre você. Eu não sei se que ele está louco. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quara, bevofa, quara Quara, juregimmin para bolub barmaqta Quara, galganin vujudim tilib barmaqta Quara, saugunsem de sabrim kidab barmaqta Quara, bevofa, quara Quara, bevofa, quara Quara, vuras, quara, ch fieldaya Quara Pelega Quara, ovura Obra Y dominate Yua,oscope Et Te Quara Voodoo Vara Yua Beat Eu não sei se lembrar de mim. Enquiboldu okunlar, Orteca qaitmaz sere. Senle colgantuyo ular, Bağrım qilar xura. Ayrılıqmin azabe, Bağrım tülat-tülat. Tönikmez onge asla, Qara yurek sere. Qara, yuregimin para, Bolin bormaqta. Qara, Yangonin vücudim tülat bormaqta. Qara, Sağın semde sabrim, Kide bormaqta. Qara, Bebafo qara. Qara, Yuregimin para, Bolin bormaqta. Qara, Yangonin vücudim, Kide bormaqta. Qara, Sağın semde sabrim, Kide bormaqta. Qara, Bebafo qara. Qara, Şuyurge çitip geldik. Menge indi psiholog gerimiz. Agar tuyuguları izbilan uynashken bulsam, Mende keçirin. Qara, Mende keçirin. Sıra, Tchau, tchau.